Dom Vitor, é... Fão Vitor, o milagreiro. Ô Vitor, que satisfação estar falando contigo aqui. Primeiro, por eu ser atleticando e você estar no meu atleta, que você é meu ídolo. E depois, na seleção, você me impressionou, Vitor. Primeiro, pelo seu profissionalismo e sua amizade com o seu adversário. Eu estou no futebol há 20 anos e nunca vi isso. E posso afirmar que o time brasileiro, todo mundo é amigo, mas a dupla mais amiga que a gente vê na seleção é você e o Júlio César. Joguei com o Júlio, né, desde 2009 conheço o Júlio, sempre tive a oportunidade de conviver com ele. Sei, conheço o seu caráter, conheço o seu profissionalismo. Torço muito por ele, justamente por isso, pelo seu caráter. É um cara que tem um coração enorme, sempre querendo ajudar os outros. Como você conseguiu convencer o Júlio César na fé e no seu rosário? Na verdade, não foi nada premeditado, nada que eu tinha pensado antes. Foi um momento ali que eu queria ajudar de alguma forma. Expliquei a história do terço. Ele prontamente aceitou, pediu para levar. Acho que foi uma força a mais, uma bênção a mais ali que o ajudou a ter concentração, a se concentrar naquilo que era realmente para ser feito e ele foi muito feliz nas cobranças de pênalti. Você viu que o Dadá está perguntando mais, daqui a pouco você vai ver mais dessa entrevista exclusiva feita lá na Granja com o Marinho, pelo Dadá Maravilha e o Samuel Venâncio, daqui a pouco ao vivo para vocês. E aí, a fé do Vitor, a fé dos atleticanos, tudo isso ajudou? Ajuda, sempre ajuda, né, sempre importante. O Vitor passou ali o terço ali que nos ajudou na final da Libertadores e o Vitor é um goleiro excepcional, né, excepcional. É o melhor goleiro em atividade do Brasil, apesar do Júlio César estar muito bem, mas mostrou também que é um companheiro leal e isso é muito importante. Não, não vamos falar que é só o melhor do Brasil, não. Ele só perguntou se a fé ajuda. É, só isso aí. Agora, só isso aí. Agora, esse negócio de falar que o Vitor é o melhor em atividade, não. Vamos ser justos. O Júlio César, Júlio, daqui a pouquinho, pergunta outra vez. Ele já mandou e-mail para lá para o Júlio César. Já mandou a mão para o Matório. O Júlio César está muito bem e foi muito humilde. Na primeira entrevista dele como goleiro da Seleção Brasileira, ele falou, não me sinto titular. Até em respeito ao Jefferson e ao Vitor. E quando precisou dele, ele estava no lugar certo ali, fez grandes defesas e lembrou o São Vitor naquele dia inesquecível, 24 de julho de 2013. Daqui a pouco ele vai falar aqui, olha o que foi, o que ele passou mal, o que foi não sei o quê, quem não dormiu. Não tem jeito, não. Olha o gogó, não é fácil. Vamos sair com a gente.